E aí galeras, beleza? Você lembra do jogo Ghost of Tsushima, né? Ele foi lançado aí no meio de 2020, fez muito sucesso, foi considerado por muitos o jogo do ano de 2020, então, precisa ter uma ideia do nível desse jogo. E temos uma novidade, ele ganhou a versão de diretor, é, vai receber essa versão que vai trazer não só todos os conteúdos que foram lançados até agora, mas também uma nova aventura e também novas funcionalidades. Então, tanto pro PS4 quanto pro PS5, os jogadores vão poder explorar a Ilha Iki, o local que foi invadido lá pelos mongóis no mesmo período, e os jogadores vão ter que enfrentar novos desafios, vão ter que desvendar uma nova história e também explorar o local que vai desvendar traumas do passado de Jin. E alguns recursos vão ser exclusivos do PS5, como, por exemplo, a sincronia labial em japonês, que é possível porque tem toda uma renderização agora em tempo real com o novo console. Vai ter também melhorias de áudio 3D, redução drástica no tempo de carregamento e opção pra resolução 4K, com potencial de alcançar até 60 frames por segundo, além de recursos do DualSense, como resposta tátil e gatilhos também adaptáveis. A pré-venda já tá disponível e o lançamento tá marcado pro dia 20 de agosto de 2021. Então, vamos assistir agora o trailer completo, porque a gente mostrou os pedacinhos aqui, mas tem um trailer legendado pra vocês. Vamos ver. To master your blade, you must first control your emotions. To master your mind, you must first control your mind. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.